O gasto nosso em educação não gera o aprendizado dos alunos que a gente encontra em outros países. Nosso gasto com saneamento não vira qualidade de água. A gente não é um país pobre à toa. A gente faz muito esforço para ser um país pobre. No mundo em geral, quais são os atributos principais? Dois, tá? Você atributa a renda e atributa o consumo. No Brasil é tudo errado, tá? O que que saque paga menos imposto que a vodka no Brasil? Isso aqui é um chocolate ou é um cereal? Isso tem cereal com chocolate, é o quê? Confeitaria é uma regra, cereal é outra. Por que isso aqui mesmo? Isso aqui é um sapato impermeabilizante, vira o caos. Como é que dá o fracasso? Esse excesso de intervenção na economia e um Estado que sabe o que é certo, a não experimentação, não deixar a concorrência funcionar, não deixar a empresa que fracassou quebrar. Uma segunda parte é a nossa incompetência com política pública. É possível mudar? É. Muitos países fizeram reforma? Fizeram. O Brasil tá há 40 anos crescendo bem menos do que os países desenvolvidos, menos que o mundo e muito menos que os demais emergentes. Entender por que o Brasil é um país que ficou pra trás, que tá empobrecendo, eu acho que esse é um dos desafios pra política econômica atual. Música Música